Não, esse eu lembro. Tem algum superchat aí? Tem um superchat. Respira e fala o superchat pra gente quando você pensa no Clópsis. O careca lá, o Rivaldo. O Nicolas Mello mandou 50 reais pra gente. Meu Deus! Que coisa linda, Deus te abençoe, meu filho. Eu juro, 50 reais. Matei voltando na minha intensidade. Que Deus te abençoe e multiplique em dobro, irmão. Fica um abraço, leve sincero e verdadeiro aqui, ó. Não vou nem brigar com ele que ele falou mal do estilo do... Ele falou o que ele quiser. 50 reais, ele falou mal até isso. De quem? Do Douglas. Falou o quê? Ô Douglas, se vestiu no escuro? Sim, a tua mãe tava segurando a tomada. Calma, Eduardo, calma. Que isso, cara? Calma, não corra, me respeita. Que isso, cara? O cara deu 50 conto. 50 conto de milha dívida? 50 reais. Mentira, você ganhou. Valeu. Os caras me ofendem sem pagar nada, velho. E aí ele falou a mesma coisa aqui, ó. Fala pra ele mandar um abraço pro Mano. Que levou ele pra seleção e deu aquele grito carinhoso. Já mandei, já trocaram uma ideia já. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Sairia pra jantar hoje com o Mano Menezes? Lógico, ele tá melhorando. Se ele paga a conta, eu vou. Hã? O cara ganhou uma bufofa. É, eu vou. Eu vou suave, não tenho mágoa de ninguém não, irmão. Não tem? Não, não, não. Sou suave pra caralho. Já trocamos ideia, já conversamos pra caralho. Inclusive, no jogo que eu fiz em São Bernardo, São Bernardo e Corinthians, a gente trocou uma ideia lá. De novo? Perguntei pra ele se ele queria pelo menos uns 20 minutinhos pra eu jogar. E aí ele falou que não. Óbvio que queria. Falei, não dá mais não, meia hora. Ficou bem difícil pro Mano essa situação, principalmente pro meu diretor que entrega o roteiro pra gente vir executar esse programa maravilhoso aqui, porque faz um mês que ele entrega aqui falando que o Corinthians perdeu. Mas ficou um pouco chato esse clima, né? O Mano Menezes, ele expõe o Iroberto. Ele expõe demais. Não, não só o Iroberto, mas o outro volante chamado Ranieri. Ranieri. Ranieri que ele fala que, ah, o chute em Cuiabá... Aqui não é Cuiabá, é. Cuiabá fica pistola. Ele perdeu o grupo ali, o grupo já tava perdido, ele já tava perdendo ou todo mundo perdeu? Fala pra mim, Rod. Não, fala você, casão. É, eu acho que ele não perde o grupo. Perdeu demais. Eu acho que ele perdeu muito, assim. Eu não tenho uma opinião formada, eu não tô lá dentro, não sei te falar. Souza, o que você acha de tudo isso? Eu também não tenho. Mas foi o Sócrates que falou agora. Pô, pegou o time certinho, viado. Falou o Casagrande e falou o Sócrates agora. O que você acha? Quem mais perdeu ali? O Mano perdeu o grupo ou o grupo largou o Mano? Cara, a impressão é que eu tenho que tá todo mundo perdido, cara. Todo mundo perdido. O cara que assumiu... Você comentou agora há pouco que eles foram procurar um técnico que não pode... É, um japonês. O japonês, acho que... Não, eles... Que é o Miyakuda? É o Miyakuda. Não, na verdade eles queriam o treinador do... São Bernardo. São Bernardo. Eu acho que eles mandaram... Acho, isso é um achismo. Acho que eles mandaram o treinador Mano Menezes embora pra contratar o menino de São Bernardo, Márcio Zanardi. Zanardi. Só que esqueceram, de novo, de saber sobre o regulamento. O regulamento não permite um treinador de outra equipe disputar o mesmo campeonato... E trocar de equipe. É, e trocar de equipe. Isso no Paulista, né? Isso no Paulista, é. Que puta regra, idiota. É uma bosta, né? É, mas não dá pra contratar... O Corinthians... Não adianta contratar o cara e deixar o cara na área de bancada, pô. Aí... É, pô. Não, mas aí não faz sentido. O cara não ia assumir a Seleção Brasileira em 2030 aí, enquanto isso tapar o sol com o Fernando Diniz? Qual que é o problema? Então com a Seleção Brasileira pode... Mas o cara tava na beira do campo, pô. É. O cara tava dando treino, tava na beira do campo. Aí não pode estar na beira do campo? Não, pô. O cara não pode ensinar como treinador, eu acho. Ele não é só na beira do campo. O que vocês acham que pode assumir o Corinthians hoje? O único que tá disponível é a minha CUDA. Só a minha CUDA. Não tem opção, cara. Não tem opção, não, pô. Douglas, você não assumiria um cargo de treinador? Nem fudendo. Nem fudendo, não. Tem nem perfil pra isso, irmão. Diretor Tiringa fala, mano, eu preciso da sua ajuda. Não, ia ser da hora. Eu não tenho dinheiro pra pagar um treinador, fica só dois meses. Não, não vou, tá maluco, pô. Vocês iam perder o Douglas aqui. Pô, o Danilo foi campeão com... Então põe o Danilo, pô. Eu não fui. O Danilo ganhou juniores, pô. Puta, trabalho foda, top. É isso aí. Não, eu nem fudendo. Não tem se preocupar treinador, não, pô. Pegar jogador burro ainda, pô. Passar raiva. Tá maluco. Vou te fazer uma pergunta. Ficou puto. O corpinho sai correndo aqui. Eu fico imaginando o cara dando treino, tá ligado? Caralho, meu irmão. Chegou, me posso falar? Chegou? Chegou. Quem morreu? Quem chegou? Não, é melhor que morte. Não, quer dizer... Quem morreu? Não, pera. Vai, tenta, tenta. É que morte, é porque a situação... Entendi, entendi. É lastimável. Pra mim é uma perca. Porque morte, perca. Perca, partida. Partida, adeus. O Vitor Assis, o senhor tá ali assistindo o programa porque ele tem um recado pra dar. Você acaba de receber uma proposta pra ocupar um cargo no Corinthians. E ele vai falar em primeira mão. Então ao invés dele falar, eu já tô falando o que ele ia falar. Tem disso. Então você já tá recebendo no seu peitão que entraram em contato com o Podpar lhe oferecendo um cargo no Corinthians. Você aceita ou não? Ali antes do seu aceito ou não, aplausos. Porque ele acaba de receber ao vivo no quebrado. É uma honra pra gente te dar essa notícia. Eu agradeço a notícia. Vitor, tá tudo ok? Tá assinado? E o senhor tá aí mesmo. Agradeço os aplausos, mas não, não quero. Não ouviu a proposta? Não. Mas não quer ouvir valores? Você não quer não ouvir a proposta? Não quero, não quero. Meu, eu conheço o Rafael Romano. Quando ele vem falar de um projeto que ele faz isso aqui, irmão. Bicho, é pra taco. Como é que ele faz? Não. É pra taco. Tá, então vamos sentar pra ouvir então a proposta. Você aceita? Pra uma boa proposta... Eu ouvi a proposta. Pera aí, pra uma boa proposta você toparia um cargo? Não. Tô zoando. Não vou não. Choqueia com você, hein. Douglas, novo técnico do Corinthians. Tá doido? Vasco paga a dívida. Caraca! É bem-vindo, irmão. Parabéns, cara. O comercial do Pai é incrível. Os caras fecham até a viagem na lua. Segura essa bronca. Você merece. Ó, imagina hoje, os caras falam assim, a proposta. A gente pega a dívida do Vasco, paga pra você, você assume o Corinthians com um milhão por mês de salário. Eu espero a dívida. O que é isso? Cara, você tá maluco? Você é treinador, tu tá doidão? Você... Nem é tão difícil. Tá bom, Douglas, então faz o seguinte. Por quanto você topa ser... Vai, fala aí. Porra, a parte que tu entendeu que eu não quero, caralho. Se dinheiro fosse merda... Porra! Se dinheiro fosse merda, eu tava fedendo a bosta. Por quanto você topa ser treinador do Corinthians? Pega o dinheiro aí pra comprar a carteira. A carteira de abacaxi. Não, não faz isso. Mostra a carteira de abacaxi. Eu sei onde eu coloco aqui, vamos mudar de assunto. Vamos lembrar vocês que no dia 12, senhoras e senhores... Pô, compra o ingresso pra mim, me chama pra assistir com você. One Love, o filme de Bob Marley. Caralho do meu irmãozinho. Morar na rua, puta que pariu. Porra, tu quer? Eu tô conversando aqui, pô. Pô, eu tô pedindo o ingresso. Eu tô conversando aqui, nada a ver com você. Então tá, eu vou sortear 10 ingressos aí pra assistir aí, ó. Olha aí. Chaparral e Coruja, lá na favela do arrebento aí, ó. Pra poder assistir comigo. Se você não quiser assistir o jogo do Chaparral e Coruja, vai assistir One Love. O filme de Bob Marley que no dia 12 vai estrear, estreará. Eu ia falar estrear, estreará, é correto? Estreará, já que o Douglas negou o cargo de treinador do Corinthians. Eu apresento a vocês aí mais um som. Por gentileza, meus amigos, vocês podem finalizar aqui com mais um som? Por quê? Por quê? Acho que é o que de melhor a gente teve aqui. Vamos colocar aqui mais um som aqui. Enquanto eles se preparam aqui, a gente pode fazer uma singela homenagem ao nosso? Fudeu nós. Caramba, fudeu nós ainda.